Salve, salve amigos ligados aí no Brava Connection, começa agora o boletim das ondas ao vivo pra vocês diretamente aqui do litoral norte catarinense, Praia Brava, nesse verdadeiro dia de sol por aqui, dia 13 de fevereiro se beber não dirija, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhe as nossas imagens ao vivo a gente se inscreva no canal e ative o sininho o sininho Salve, salve amigos ligados aí no Brava Connection, começa agora aí o boletim das ondas com oferecimento da Associação de Surf das Praias de Itajaí Surf Guru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil Brasil Atacadista, loja aqui de Itajaí, aberta das 7 horas até a meia-noite Celeiro Verde Alimentos, do campo para sua mesa LouraSurfboards.com Retro Repair, seu reparador de roupa de borracha Raik Brava Paraíso do Improviso Programa Lungarino, seu programa de surf da Rádio Unival FM Rio Surfshack, o seu portal das ondas no Rio de Janeiro E Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina Não entre na bandeira vermelha, local não adequado para o banho Bandeira amarela, local com uma tensão redobrada E bandeira verde, local apropriado para o banho O que pode acontecer de você chegar na praia e encontrar uma bandeira lilás no posto de guarda-vidas É porque temos a presença de água viva na água Por favor, observe sempre a sinalização imposta pelo Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina Porque prevenir é salvar vidas Estamos aqui com temperatura local nesse exato momento De 28 graus, quase 29 Nesse sabadão, boa série que entra por ali E o Surfiguru avisou que as ondas melhoravam para esse fim de semana Estamos com séries de meio metrinho Com outras séries melhores A ondulação entra de sudeste e leste Com séries de até meio metro Ganhando um pouco mais de pressão no decorrer do dia Não deixe o seu lixo na praia Ajude a retirar o micro lixo da areia Isso é um dever de todos E se você chegar na praia e encontrar um animal marinho Debilitado, morto e até mesmo descansando Entre em contato com o projeto de monitoramento de praias Através do telefone 0800-642-3341 Repetindo novamente o 0800-642-3341 Informe a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos Irem até o local fazer o resgate desse animal Ou até mesmo preservar a área onde eles estão Projeto Golfinho está acontecendo nesse fim de semana aqui na Praia Brava 13 e 14 Posto 9 E na Praia do Atalaia nesse domingão Dia 14 Lembrando a todos que o Brava Connect 1 tem o apoio do Brasil Atacadista Bebidas geladas sem pagar mais nada por isso Aceita todos os cartões de crédito Caixas de alto atendimento Então fica a dica para vocês Brasil Atacadista Economia todo dia para vocês E a Associação de Surf das Praias de Itajai está com uma ótima campanha para angariar novos sócios Corre lá para o portal da SPI-SC.com.br Vamos fortalecer o surf de Itajai e da nossa região E já estão liberadas as baterias do ASPI Grand Master Tour 2021 Acesse agora o portal da SPI E fique por dentro já do sorteio das baterias Já estamos com a janela aberta Aguardando aí a entrada das ondas para o início do campeonato E a World Surf League informa Bells Beach cancelado, galera Quando será que voltaremos com o campeonato mundial do surf? Você que ainda não seguiu o canal do Brava Connect, inscreva-se Deixe seu like, comentário Isso é muito importante para o YouTube entender que nós estamos aqui todos os dias Atualizando vocês sobre o mundo das ondas E tudo aquilo que vem acontecendo aqui na nossa querida praia Brava e região Então não se esqueça sempre de pagar o seu ingresso quando chegar na areia Retirar o micro lixo da praia Isso é muito importante Vamos ajudar a preservar esse lindo paraíso para as próximas gerações E você que está com aquela vontade de comer um açaí geladinho com granola É, procure a família do Nato Flor pelas areias da Praia Brava Aproveite aí para comer aquele açaí geladinho com granola Então fica a dica para vocês Nato Flor é isso mesmo Olha lá Boas séries aí que vem entrando Várias sereias na praia Não vamos deixar aí o seu lixo na praia E galera, bebeu? Não vamos dirigir? Use os aplicativos de motorista Use a sua bicicleta Use o seu calçado Não vamos estragar com a festa de ninguém E nem com a nossa Beleza? Fica a dica para vocês E na hora da gatinha Não se esqueça É claro, da camisinha Vamos se prevenir aí Contra as doenças aí Chegou na praia? Use os decks de acesso para acessar a praia Não pise na restinga Que é a casa dos nossos queridos animais E lembrando a todos Que hoje é o dia mundial do rádio Isso mesmo galera Dia 13 de fevereiro É o dia mundial do rádio Então fica aí a nossa parabenização A todas as emissoras E também a todos os comunicadores Que trazem aí toda a informação para vocês No mundo do rádio Aproveite para acompanhar a nossa programação No univale.br É verãozão lindo, maravilhoso na telinha da sua TV Na telinha do seu celular Praia Brava On Fire por aqui É isso aí, olha Lembrando a todos que eu volto daqui uma hora e meia Duas trazendo mais informações da Praia Brava Fiquem conectados conosco através dos portais do Surfiguru Seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil Aspi-sc.com.br E é claro, pelas emissoras do YouTube Brasil Rav e Raimuade para os canais do Brava Connection Seu canal de surf e cultura de arte Ou melhor, a sua revista diária Aqui da Praia Brava Tenham todos uma ótima manhã E é claro, pelas emissoras do Brasil